Hoje começou o dia bem, hoje começou bem com a prisão do ex-ministro da Roça, Guido Mântega, por ter cobrado propina do grande empresário, grande empresário, Ayke Batista para saudar dívidas de campanha do PT, presume-se, campanha de Dilma, já que isso surgiu por causa de depoimentos, delações da Mônica Moura, que é esposa do João Santana, marqueteiro presencial do PT, marqueteiro do PT, grande lá. Surgiram essas coisas, surgiu o Ayke, então o Ayke Batista espontaneamente, não foi uma delação premiada, ele não foi preso, ele espontaneamente foi lá explicar e falou, ó, esses 5 milhões aí que estão falando, meu, Guido Mântega me cobrou tal dia, tal mês, e foi pra isso, pra saudar dívida de campanha, eu paguei. Claro, claro que pagou. E isso mostra, já pra introdução pra você sacar, Guido Mântega foi ministro da Fazenda, ministro da Roça no Brasil, de 2006 até 2015, fim de 2014, ele foi demitido pela Dilma durante a sua reeleição. Isso mostra que você tem que realmente considerar que o Ministério da Roça foi usado como um balcão de negócios, foi usado como um balcão de negociações para então escolher quais são os grandes empresários que vão ter futuro no Brasil e quais são aqueles que serão perseguidos pelo governo e que não vão ter sucesso. Escolhe-se os vencedores. Você usa isso por ativismo clássico, assim, intervenção indireta na economia, e também indireta, mas enfim. Então, quando algum maluco socialista falar pra você que a crise do capitalismo no Brasil ria da cara dele, não tem nenhum argumento, ninguém pode ser, assim, capaz de seriamente argumentar que a crise no Brasil é do capitalismo, é do livre mercado, ah, vá, merda, sério. Se você tem o Ministro da Roça cobrando propina dos grandes empresários, o que que isso diz? Não tem capitalismo no Brasil. Para, alguém que diz isso tem que ser tratado como alguém que precisa. Você não pode, alguém que fala isso não pode lidar com coisas afiadas. Tem que usar tesoura sem ponta, tem que colocar aquelas coisinhas macias nos móveis em casa, porque claramente precisa de ajuda, ok? E o que eu acho mais engraçado é que foi o Ike Batista que delatou, suspeito eu, como vingança. Por quê? Que teve todo aquele fenômeno, o Ike Batista, de pegar empréstimo e tudo mais, e tem delação dizendo agora que 1% de empréstimo do BNDES ia de propina pro PT, etc. Mas aí fez todo aquele negócio, fizeram todo aquele forduncio que vai ter o AGX e vai ser muito massa, e Brasil, legal, e daí deram pra ele uns campos que não produzem. Suspeito eu sabendo. Suspeito eu sabendo. Eles sabiam quais campos produzem, quais campos não produzem, e meio que guiaram pra dar os campos que não, isso é suspeita minha. Deram os campos que não produzem pra ele, pra cobrar todas as propinas dele, afundar o cara, dane-se, a gente vende os campos que não produzem pra ele, guarda os bons pra gente, ele que se dane. E daí a gente fala, tá vendo, capitalismo malvadão aqui no Brasil não funciona, tem que ser Petrobras, não rola esses caras. Tese minha. E daí eu acho que o Ike Batista sacou isso e falou, agora eu vou caguetar esses caras. Lindo. Agora vai todo mundo pra cadeia, porque eu sei. Suspeito. Eu. Isso é pra mostrar pra você entender como é que funciona o capitalismo no Brasil, como é que não funciona o capitalismo no Brasil. Será que foi só o Ike Batista? Óbvio que não foi. Óbvio que não foi. Puxa a lista das grandes empresas que tem empréstimo de BNDES, que foram ajudadas pelo governo federal. A gente já tem as empreiteiras, agora tem o Ike Batista, o que será mais que vai aparecer? O que será mais que vai aparecer? E agora Guido Manteiga está preso. Eu não lembro exatamente da justificativa lá pra prisão temporária, ou que pediram a preventiva, até era temporária, mas enfim, era alguma coisa assim, ameaça ao sistema econômico. Essa é a verdade. Guido Manteiga podia ser preso a qualquer momento da vida dele por ameaça ao sistema econômico. Não, você tá preso porque você ameaça ao sistema econômico, ou só sua existência. Mas o que eu acho engraçado é que assim, ele vai ser preso, provavelmente vai ser condenado à cadeia, provavelmente vai ter que pagar multa. A grande questão é se ele vai delatar ou não. Porque pra mim ele é operador. Ele não me parece assim, petista, tipo, dirceu, sabe? Eu acho que existe uma chance dele delatar. E se esse cara delatar... Uau! Sabe a delação do Cunha? Eu acho que vai empatar. Porque o Cunha vai delatar em algum ponto. Eu acho. Agora a questão é essa, né? Porque a gente já tem a delação do Delcid, que foi aquela destruição. Vai ter uma delação do Funaro, que é o operador do Cunha. Duvido que não tenha. O enviador Edebrecht, do A.S. Nossa senhora, isso vai ser muito divertido. Eu vi, acho que foi o antagonista que tava falando numa reunião de pauta, que eles falaram, olha, uma fonte me disse que 2017 vai ter operação a cada 15 dias. Nossa senhora. Pelo menos aquece o mercado de champanhe, eu acho. Não sei. Agora, seja lá o que for que o Guido Manteiga vai sofrer nisso, é pouco. Porque ele tem que ser responsabilizado, e eu diria até criminalmente, porque ele foi o ministro da Roça de 2006 até 2015. ele presidiu a grande crise brasileira. Foi ele. Ele era o chefe da equipe econômica. Ou foi por incompetência, ou foi por omissão. Mandaram, e ele simplesmente obedeceu. Ele era apenas um cone, um poste prostrado ali no Ministério da Roça, assim como a Dilma, era um poste prostrado ali no Palácio da Alvorada, pelo Luiz Nascimento Lodoro da Silva, e ele simplesmente obedeceu a ordem. De algum jeito, ele tem que ser responsabilizado pelo fato que ele presidiu, como ministro da Roça, a maior crise que o Brasil já teve. Este homem está relacionado diretamente com isso. que ou ele se omitiu, ou ele é inapto, ou foi má índole, não sei. Agora, ele está envolvido nisso. E vai ser responsabilizado? O economista é responsabilizado por isso? O médico mata um paciente na mesa, o cara pode acabar a carreira dele. O advogado, sei lá, ele comete algum erro processual, o cara perde a carteira de advogação. você não vai nem ser advogado, dane-se. Aí um economista vem, preside o mais alto cargo de intervencionismo econômico no Brasil, dá a maior crise da história brasileira, é normal. Mas é, acontece, né? Quem nunca? Ele não vai ser responsabilizado por isso. Não vai. 20 milhões de desempregados agora, talvez mais, depende de como você conta, sei lá, perdeu aí uma década, curiosamente ele foi ministro da fazenda por quase uma década. E aí? E aí que não vai dar nada isso. E ninguém fala disso. Eu vi um artigo, inclusive, do Instituto Miss Brasil falando disso. Por que esses caras não são responsabilizados? Deveriam ser. Cobrou propina, tal, tava lá, pode ter sido um grande balcão do negócio, pode ter feito tudo isso. Mas e aí? Como é que a gente vai desfazer isso? Também. Vamos pensar isso. Ele foi, então, ministro da roça por 8, 9 anos aí. Vamos desfazer as decisões dele? Porque todas elas estão sob suspeita agora. Todas elas. Como é que a gente sabe se as decisões que você tomou foram técnicas pensando no bem-estar dos brasileiros ou foram coisas de origem partidária ou de incorrupta? Como que a gente vai separar elas? Todos nós vivemos, ainda hoje, consequências de decisões bizarras deste senhor Guido Mantega. Nós conseguimos saber se essas decisões foram feitas de maneira técnica ou de maneira corrupta? Não. Mas nós vamos viver as decisões ainda. Nós vamos viver essas consequências ainda. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva é acusado de ser maestro da orquestra da prepinocracia. Nossa senhora. Podia ter uma medalha, né? Pronto. Mas nós vivemos as decisões dele ainda. Ele tomou várias decisões em relações a leis, leis econômicas, leis sociais, várias coisas, mudou o país. e todos nós ainda vivemos essas decisões. E nós sabemos agora que havia um enorme esquema de corrupção lá dentro. Vamos reverter essas decisões? Cancela tudo? Eu proponho isso. Cancele-se todas as decisões do Guido Mantega e reverta-se para antes dele ser ministro. Vamos fazer isso? Porque a gestão dele está agora subsuspeita, mas nós vamos viver essas consequências para o resto das nossas vidas, talvez. Ele vai ressarcir a gente? Quem perdeu o emprego nessa crise? Pode processar ele por danos? Se o médico mata sua mãe numa operação, você processa o cara até ele perder as cuecas dele. Se o sujeito vai e explode a economia, podemos todos nós processar ele? Vai, vai acontecer, não vai acontecer nada. Essa cadeia que ele vai tomar agora, honestamente, é pouco. É pouco. Não tem punição, não tem correção, não tem reparação, ao dano que esse sujeito criou ao Brasil. Esteja dito. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.